Item de número 7 são os processos 48.500.00.54.66.2016.62 e 48.500.00.12.87.2017.87 que tratam da proposta de abertura de audiência pública com vista de acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade, Sul-Jipe, a vigorar a partir de 22 de maio de 2017 e também da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC-FEC, para o período de 2018 a 2022. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Então, aqui é o contrato de concessão de distribuição número 91, de 1999. Regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Sul-Jipe, que é a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade. Estabelece a data de 22 de maio para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. Em dezembro de 2015, em processo conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, foi assinado o termo aditivo ao contrato de concessão, citado que porregou a concessão pelo período de 30 anos. As metodologias aplicáveis à 4ª revisão são definidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária e já contemplam a regulamentação dos procedimentos tarifários a serem adotados pelas distribuidoras de energia elétrica que tiveram os contratos de concessão prorrogados. No dia 9 de fevereiro de 2017, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à Sul-Jipe e ao seu Conselho de Consumidores. A concessionária e o Conselho participaram de reunião na sede dessa agência, em 16 de 2, para apresentação das planilhas de cálculos à revisão com os dados disponíveis até a data. A superintendente de regulação de serviço de distribuição, por meio da nota técnica nº 20, apresentou a proposta para fixação dos limites dos indicadores de DEC e FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da Sul-Jipe, para o período de 2018 a 2022. Já as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas e regulatórias foram informadas pela SRD por meio do Memorando 490, de 2016. Quanto à base de remuneração, os valores informados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, por meio do Memorando 42. E, por fim, a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica nº 36, submeteu à diretoria colegiada a proposta de abertura de audiência pública, que hoje vai ser deliberada. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, a revisão tarifária periódica, que compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X e da nova estrutura tarifária, o efeito médio, no caso da Sul-Jipe, a ser percebido pelos consumidores, será, se aprovada nos termos dessa audiência pública, de 2,33%, sendo que os consumidores de alta tensão vão perceber um aumento de 3,75% e os de baixa tensão, de 1,55%. A diferença entre os efeitos médios, os grupos de alta e baixa tensão, tem relação com os itens de custos que estão sofrendo alterações. A nota técnica da estrutura tarifária analisa detalhadamente esse efeito. O gráfico 1, abaixo do parágrafo 17, mostra os números agregados que representam o efeito médio a ser percebido. Então, há uma redução de 1,06% nos encargos setoriais, o custo de transmissão oscila quase 3% para cima, juntamente com o custo da aquisição de energia, o custo da distribuição aumenta 5,9%, o impacto das receitas irrecuperáveis da nova metodologia é de 0,17%, os componentes financeiros desse exercício são negativos em 6,16%, e a retirada dos componentes financeiros do exercício anterior é de menos 1,29%, que, somando tudo, totaliza o valor de 2,33%, que é o efeito médio. O reposicionamento tarifário consiste na definição das tarifas com nível compatível para a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. A tabela 2 apresenta a variação entre os itens de custos reconhecidos nas tarifas vigentes e os estabelecidos na revisão. Então, a contribuição de cada item para o efeito médico alculado é a participação de cada valor na composição da receita da concessionária. Então, aqui a gente, passando pela tabela, a gente verifica que o item com principal redução é o item de CDEU uso, que ele responde por... tem uma variação negativa de 51,58% e tem uma participação na revisão por menos 1,5%. Então, ele é praticamente o responsável por essa alteração toda. Em relação aos custos de transmissão, tem um aumento significativo de 52,22%, inclusive já considerando a RBSE, mas como tem um peso relativamente pequeno, o efeito médio é de 2,92% para a tarifa final. As receitas irrecuperáveis têm uma redução também bastante significativa, mas um efeito médio bem reduzido. E o custo da aquisição de energia tem uma elevação de 6,79%. Em relação ao CVA em processamento, a gente verifica uma variação negativa de 6,10% e os principais itens são o saldo do CVA ano anterior, que tem um ajuste, a neutralidade da parcela A, que também tem um ajuste de 1,85% para baixo, e a reversão do financeiro da postergação, componente TUS de 2,101 negativo. Dessa forma, o reposicionamento econômico é de 9,68% positivo e é composto pelos incrementos da parcela A de 4,78% e da parcela B de 4,9%, o que gera um efeito médio menor exatamente a inclusão dos componentes financeiros sobre o reposicionamento econômico. Em relação à parcela A, sobressai, além dos efeitos já mencionados na CDE, o impacto do custo na compra da energia, e tal resultado decorre da nova tarifa de suprimento da energia da Segip, para a distribuidora, que foi homologada pela resolução número 2062, cujo custo médio passou de R$ 166 para R$ 175,00, e também o aumento dos custos de transmissão, que impactou positivamente a revisão das tarifas em 2,92%, o aumento percebido decorre da incorporação da receita anual permitida, RAP, das transmissoras na remuneração dos ativos da RBS-E, como mencionado, e que não foram indenizados à época da publicação da medida provisória 579 e da portaria 580. Assim, após a conclusão da audiência pública número 68, que propôs tratamento regulatório para a valorização desses ativos em atendimento à disposição da portaria do Ministério de Minas e Energia número 120, observa-se um aumento expressivo nos custos da rede básica e transporte Taipu em cargos de conexão em relação às tarifas homologadas para o ciclo de 2015-2016. A tabela 3 apresenta a variação da compra da energia entre o ciclo anterior e o atual. Então, a gente vê que é basicamente a totalidade da energia em contrato bilateral com a supridora. No que tange às receitas recuperáveis, houve uma redução de 72,48% em relação aos valores hoje contidos nas tarifas, mas o impacto foi de somente 0,17% na atual revisão. Esse resultado proveu principalmente na mudança referente à forma de aplicação do percentual regulatório de receitas recuperáveis conforme a regulamentação dos procedimentos tarifários a serem adotados para as distribuidoras de energia elétrica que tiveram os contratos de concessão prorrogados. Com relação às perdas da distribuição, já no parágrafo 29, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é o da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis e o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançados pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras que atuam em áreas tão ou mais complexas sobre o ponto de vista do combate às perdas não técnicas e que tenham desempenhos melhores. No caso da SUGIP, propõe-se que seja adotado como ponto de partida o limite de 10,56% sobre o mercado de baixa tensão medido que, quando ajustado para o fator faturado, resulta em 5,82. No que se refere à meta para o final do ciclo, propõe-se um percentual de 3,32% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que para a SUGIP foi identificado um referencial de perdas por benchmark inferior ao ponto de partida da trajetória. No que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição na concessionária, como pontos de genção e consumo de energia elétrica e tipos de transformadores. O referencial de perdas técnicas é calculado com o percentual da energia injetada e o valor das perdas técnicas calculadas segundo o módulo do PODIST, módulo 7, foi informado pela SRD por medo-memorando 490 no percentual de 10,22,27% sobre a energia injetada. A parcela B, cujos custos são administrados pelas distribuidoras, é objeto no qual se opera a metodologia de revisão tarifária periódica. E essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anual do ativo. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 39,7%, em decorrência da atualização dessa parcela dos custos de reajuste pelo IGP-M, descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece o método de comparação entre as concessionárias para a definição dos níveis desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. No caso da SUGIP, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Como resultado, foi estabelecido uma trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo para que, ao final dos custos operacionais regulatórios, alcancem o limite superior do intervalo. Uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou em uma trajetória de menos 0,79% ao ano, não foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite inol de mais ou menos 5%. Quando a comparação que é realizada com os custos reais da concessionária, a aplicação da metodologia resultou em uma relação inferior a 120% e, deste modo, não foi necessário recalcular a meta de custos para compartilhar com o consumidor o valor excedente. O custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 105,77% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de 4,24% e a situação advir da majoração da base líquida em 94,81% desde o terceiro ciclo da revisão. O aumento do arque regulatório passou de 7,5% para 8,09% e do início da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos de obrigações especiais também contribuíram para o aumento observado na remuneração do capital. Referente à cota de reentregação regulatória, houve um aumento de 13,03% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que as impactou em 0,38 pontos percentuais. A situação provei de um aumento da base bruta. Em relação aos componentes financeiros, a gente tem a descrição deles na tabela 4. Aqui cada um deles, as principais variações, e dão resultado total de menos 6,10%. Alguns financeiros considerados na atual etapa da cobertura da audiência pública, em especial da CVA em processamento, foram informados pelas próprias concessionárias e somente serão validados pela ANEA após a realização da audiência, de modo que esse número pode sofrer alterações expressivas. O componente financeiro mais significativo considerado nesse processo foi a postergação da TEI TURG, isso porque o caso específico da SUGIP, com a renovação do contrato de concessão, as tarifas então vigentes foram prorrogadas cerca de cinco meses. E sendo assim, foi necessário calcular a reversão da parcela de itens correspondente ao componente financeiro faturado nesse período, adicionar a vigência das tarifas homologadas no processo tarifário anterior, que representou um impacto negativo de 2,74%. Outro que merece destaque é o financeiro da neutralidade da parcela A, cujo efeito foi de um negativo de 1,85% e o cálculo financeiro dos encargos setoriais foi estendido para toda a parcela A, conforme a regulamentação dos procedimentos tarifários a serão adotados para a distribuidora de energia elétrica, que tiveram contratos de concessão prorrogados, conforme o decreto 8.461. Dessa forma, a neutralidade da parcela A passou a ser calculada pela variação do mercado no período de referência, considerando as diferenças mensais entre os valores faturados a cada item da parcela A e os respectivos valores contemplados no processo tarifário anterior. Também contribuiu para o resultado da neutralidade a prorrogação das tarifas devido à nova data contratual. Na definição do fator X, este é composto de três componentes, que tratam-se o ganho de produtividade, o PD, a trajetória eficiente de custos operacionais, o componente T, e o componente de qualidade do serviço Q. E conforme o novo adjetivo contratual, apenas o componente T passa a ser definido no momento da revisão tarifária. O componente PD objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade no distribuidor, e assim o valor definido para este componente na aplicação deste processo é de 1,21%. Este valor é definido anualmente, então deve ser fixado também nos reajustes subsequentes. Outro entregando de fator X é o componente Q, que vai ser fixado nos valores subsequentes, e se desalmeja incentivar o distribuidor a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente. Na aferição do nível de qualidade do serviço prestado, serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por casa distribuidora. E o componente T, que tem por objetivo a trajetória, vai ser fixado para este processo e vai ser considerado constante até a próxima revisão, em 0,51%. Desse modo, o fator X a ser considerado pela SUGIPE até a próxima revisão tarifária será de 0,51%, que deverá ainda ser somado ao componente Q e aos componentes PD que são definidos em cada processo de reajuste. Os gráficos 3 mostram o efeito da distribuição do custo da energia na tarifa e o custo da distribuição da fatura, já considerando os tributos, que no caso da SUGIPE representam 22,8%. Em relação à evolução tarifária, a tarifa da SUGIPE se comporta bem abaixo dos índices de IPCA e IGPM e tem mantido, a gente pode dizer, uma boa estabilidade em relação ao último ciclo de reajuste. Em relação à definição dos fatores de DEC e FEC, que está indo para audiência pública, a gente identifica esses valores no gráfico 6. Então hoje o limite de DEC é de 17,44% e o de FEC de 10,75%. Eles seriam mantidos constantes em 2018 e a partir daí embute uma trajetória que leva o DEC até 16,33 horas e o FEC até o número de 9,22% lá em 2022. A histórica da apuração dos limites globais do DEC, a gente verifica que eles têm se comportado abaixo dos limites com a folga. É uma empresa bem comportada em relação ao compliance no atendimento a esses indicadores. E na comparação com as distribuidoras da região Nordeste, a Sugip também se coloca ali mais ou menos na média. Tanto para a DEC quanto para a FEC. Em relação às violações dos limites indicadores, ela tem um número de violações com um incremento na quantitativa bastante expressivo em 2016. Então, retorna quase que ao patamar do número de compensações de 2012. Ela estava caminhando mais ou menos na metade desse número. E o valor das compensações realizadas também sobe bastante, aumentando quase... Sobe bastante do ponto de vista proporcional. Os valores são relativamente pequenos, totalizam 175 mil contra 75 mil no ano anterior. Então, diante do esposo que consta o processo 48.500.0054.66 de 2016, de 62. E no 48.500.0012.87 de 2017, de 37. Volto pela instalação da audiência pública no período de 15 de março a 13 de abril de 2017, com a reunião presencial na cidade de Estância, em Segipe, no dia 23 de março, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da SUGIP e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos das unidades consumidoras no período que vai de 2018 a 2022. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a direita decidiu pela instauração de audiência pública no período de 15 de março a 13 de abril de 2017, com reunião presencial em Estância, Segipe, no dia 23 de março de 2017, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da SUGIP e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora do Horizonte 2018 a 2022. Próximo item. da SUGIP e FEC e FEC